Gente, todo mundo gosta de ter dentes bem cuidados e bonitos, não é mesmo? Mas além dos dentes, é importante cuidar da saúde da boca por inteiro. É por isso que o novo Colgate Total 12, com a sua nova fórmula inovadora, cuida da sua boca por completo. Dentes, língua, bochechas e gengiva. Não é incrível? E além de todos os benefícios que Total 12 já tinha, como o anti-tártaro, branqueamento, proteção anti-cálise e muitos outros, o novo creme dental ainda conta com novos benefícios superiores. Alívio da sensibilidade, proteção do esmalte e hálito fresco. É uma revolução completa no jeito de cuidar da sua saúde bucal. Você vai adorar sentir essa sensação de limpeza. E você, está totalmente pronto para uma boca saudável? Então experimente já o novo Colgate Total 12 e cuide da sua boca por completo. E esse produto você encontra em uma PagMenos perto de você.